Oi pessoal, o Giro UFRB está na área e começa com uma notícia importante. O CAPES aprovou o Mestrado em Saúde da População Negra e Indígena. O curso é o pioneiro em priorizar e contemplar essa temática e também é o segundo no Mestrado na área de Saúde. Você encontra todas as informações no site da UFRB. A editora da UFRB está aceitando propostas de e-books para a coleção Recôncavo. As inscrições vão até o dia 2 de agosto. Saiba mais na página da Edu UFRB. A UFRB abriu as inscrições para o processo seletivo dos cursos de pós-graduação para o semestre 2019.2. Ao todo, são 70 vagas para o mestrado e 11 vagas para o doutorado. Saiba mais sobre prazos e os cursos no site da UFRB. O evento Nós Somos Moçambique vai acontecer no dia 16 de maio, às 19h, reunindo artistas baianos para um show beneficente no CAL. Esse importante evento é para arrecadar doações para as vítimas da tragédia natural que aconteceu lá em Moçambique. O ingresso é somente 400 gramas de leite em pó ou 4,5 litros de água. Então não deixe de participar e apoiar o movimento. E olha, a UFRB está promovendo o curso Iorubá, Escrito e Falado, e o curso Origens Históricas e Culturais do Povo GG, lá no Nudoc, em Cachoeira. Esses cursos fazem parte do projeto Afrique Querer e são abertos à comunidade externa. Vai começar no dia 14 de maio e você pode saber como se inscrever lá no site. E a WebTV Saberes Cruzados está abrindo uma seleção para vagas de repórter, roteirista, fotógrafo social-mídia e auxiliar em filmagem e edição. As inscrições vão até o dia 16 de maio e você pode saber todas as informações extras lá no site do CAL. E lá no CCS vai acontecer no dia 14 de maio a 11ª Semana de Enfermagem. Esse evento é aberto também à comunidade externa. Hoje a gente fica por aqui, mas as notícias não param. Então você pode nos acompanhar também nas redes sociais e no canal do YouTube. Abraços e até a próxima! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus